Fala galera do youtube e bem vindo ao nosso canal Jogos e Programação Vamos continuar vendo aqui o nosso sistema de controle utilizado nos Netendos Esse aqui é o sistema anterior, vamos fazer um teste aqui Aqui a gente viu o clock comutando aí o nosso 4017 né Ele vai estar fazendo a contagem dos bits, 8 bits e a gente pode estar pressionando aqui os nossos botões Enquanto ele atualiza ele vai exibindo ali para a gente qual o botão que foi pressionado E o LED fica aceso como se estivesse enviando comandos para o nosso videogame Bom agora eu falei que a gente podia duplicar isso para poder enviar mais botões né Nesse caso aqui são só 8, ele só serviria mesmo para os Nintendinhos Se eu quiser fazer para o Super Nintendo que são 12 ou para arcade né Para máquinas de bar, se quiser jogar um Street Fighter por exemplo A gente teria que aumentar esses números de botões Então eu vou colocar um outro código aqui que é praticamente o mesmo Porém tudo duplicado né Não precisa se assustar, não porque é o mesmo código Agora eu vou fazer um teste Estar lá todas as nossas portas em nível lógico alto Quando eu pressiono ele vai e acende o LED para a gente Como se estivesse enviando o código de comandos né Para o videogame Essa parte, lembrando que essa parte aqui é a parte que importa Que é o controle né Se quiser montar um controlinho a gente vai ter que fazer isso Aqui seriam os fios né Os fios, cinco fios Continuam sendo a mesma quantidade O clock é o mesmo E os demais aqui também é o mesmo A gente só duplica o nosso sistema Como sempre a gente vai mostrar como é que é né Como é que é feito a mudança No caso aqui o nosso primeiro 4021 Ele vai fazer a redução dos botões E ao invés do Q7 ir para o data do nosso 4094 Ele vai entrar aqui no SIM do outro 4021 né Se quiser fazer um projeto numa plaquinha A gente olha por aqui que é o pino 11 Então o pino 3 do 4021 do primeiro vai para o pino 11 do segundo Então ele vai continuar a leitura aqui né Faz a leitura dos primeiros oito pinos, oito botões né E depois ele vai continuar a leitura dos demais botões Os outros oito né, são dezesseis, cada um tem oito bits Oito botõezinhos com mais oito dezesseis E depois que ele terminar a leitura Tudo sendo controlado pelo clock Ele vai enviar pelo Q7 que é a sua saída Os todos os sinais de forma serial para o data do 4094 Que também foi duplicado Depois que ele enche todos os oito bits dele Ele vai continuar enviando para o 4094 seguinte E assim se eu tivesse mais seis Eu podia estar colocando aí a vontade quanto seis eu tivesse Aqui também Depois que eles estiverem cheios Obviamente eles vão jogar Para a saída né Após receber um impulso aí Então beleza Essa é a parte dos dados De transferência de dados Recebe os dados aqui de forma paralela né Pelos botões dos nossos controles E são enviados de forma serial Para o 4094 Dividido com o próximo Que vai guardar esses dados Enviar de forma paralela novamente Para as saídas Para isso a gente teve que fazer algumas alterações Aqui no nosso contador né Nesse caso o 4017 Ele está como contador Como um laço for aí Feito em máquina Aqui como a gente já sabe Ele conta até dez Cada CI desse né O máximo dele Então como que vai funcionar Bem simples Ele está recebendo o clock Então Inicialmente ele vai começar com um zero Aqui né Que zero Esse Q Ele vai fazer a contagem Vai passar por um Vai passar por dois Três Quatro Cinco né Que na verdade é um seis Porque o zero também conta Seis No sétimo bit Ele vai enviar um sinal Para o próximo 4017 Né No clock dele Então ele vai estar inicialmente No primeiro pino No zero Vai passar por dois Só isso Daí aqui ele continua Né Nada mandou ele parar Ele está continuando Chegou no nove Pulou lá para o zero Depois do nove Ele volta de novo para o zero Aí ele conta novamente Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis né Que é o sétimo bit Chegou aqui no seis Ele vai lá e Coloca de novo O próximo 4017 Ele estava no um Né Estava no zero Passou por um Agora ele está no um Ele vai passar por dois Quando ele passar por dois Ele vai enviar um sinal E esse sinal vai Resetar ele mesmo Ele vai sair do Do dois para o zero E também vai recitar O primeiro 4017 Que vai sair Do seis Para o zero Então o que 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 significa isso Ele vai contar primeiro Até dez Vai voltar Vai contar Até seis E depois vai começar Tudo de novo Ou seja Seis Mais dez Então dezesseis né Que por coincidência Aqui são as nossas Dezesseis portas Nossos dezesseis botõezinhos Quando ele recitar Quando ele recitar Ao mesmo tempo Ele vai enviar Um pulso Para o nosso 4094 Vai catar os dados Que estão aqui Jogar para fora Lá Também ele vai fazer A mesma coisa Com o de baixo Vai catar Os dados Que estão aqui E jogar para lá Ao mesmo tempo Ele ainda vai lá Para poder recitar Os nossos Todos 4021 S Start Pause Então ele receta Aqui Receta o de baixo Receta o de baixo E o ciclo vai Repetindo novamente Ele fica Catando os dados Jogando para cá Contou até dezesseis Joga tudo para lá E assim sucessivamente A gente A gente não é Obrigado a usar Os dezesseis botões Os dezesseis pinos Eu coloquei aqui Para mostrar a possibilidade Que a gente tem De utilizar quantos Botões a gente quiser Se quiser duplicar Só pôr mais seis E eu posso remover Sossegado Que não vai dar nenhum problema Os botões né Se eu quiser No caso do Super Nintendo Eu tenho doze botões No caso do Arcade Eu tenho treze Que é Start Select Crédito Ficha né E assim por diante Vamos fazer um teste Novamente Que eu posso estar Pressionando Os botõezinhos Funcionando tudo direitinho A velocidade Mais do que suficiente Para Para obedecer os comandos Mais rápido que o software E vai controlar direitinho No caso de uma Street Fighter né Que é um monte de botão Ou The King e tal Esse Essa é uma forma Que geralmente Vem nas jamas Ou no Super Nintendo A gente tem que Instalar um adaptadorzinho Ou ligar direto No Super Nintendo Ou ligar Num adaptador de controle Que vai para os Arcades Lembrando que Essa parte Que eu estou mostrando Da leitura Não vai ser utilizada Essa parte aqui É só para exemplo mesmo A parte importante mesmo É um joystick Tá aqui Então o controle A gente pode montar Numa plaquinha Numa photo board E etc Eu posso até Diminuir aqui A velocidade Do nosso Toca E fazer 3 Hz 3 pulsos Por segundo né Então vai demorar bastante Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste aí Então tá lá ó O nosso contador Chegou aqui Ele passa para o segundo pino Chegou aqui Ele reseta Nosso sistema Passa para o primeiro pino Chegou aqui Ele reseta Passa para o segundo pino E reseta Então se eu pressionar um botão Segura um botão né Ele vai fazer a atualização Ó O botãozinho Pressionado Vou travar ele aqui Vou travar o segundo botão Então Quando ele reseta Agora Ele atualizou ali E gravou o meu botãozinho Vou colocar aqui no de baixo E aí ele vai reseta É isso aí Provavelmente aqui vai ficar em torno de 1 kHz A gente já viu que já ficou bem São mil vezes mais rápido né A gente já viu que funciona o suficiente Para poder Receber os comandos Em tempo real né Mas o processadorzinho Dos computadores Geralmente Eles estão em megahertz É um milhão de hertz né Se eu coloquei 3 Vai colocar um 1 megahertz Então a velocidade É muito maior Para computador Isso é lento Mas para Comandos Humanos né Isso é super rápido Para ver que a gente Nem consegue ver a sequência Sendo ordenada né É muito rápido mesmo Bom Ficou bem simples Dá para entender Direitinho como funciona né Futuramente aí Eu vou montar isso aqui Numa plaquinha Para a gente ver Funcionando na vida real Espero que o pessoal Tenha gostado aí Continuindo o nosso canal E até a próxima galera Lembre de Acionar o sininho aí Para quando tiver novos Postagens aí O pessoal está recebendo Notificações Que é bem útil Até a próxima aí Valeu Tchau 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 Tchau